Música Meu nome é Guilherme Nicola, tenho 22 anos, tenho 1,88m de altura, minhas características, sou um zagueiro muito técnico, gosto de sempre achar passo pra frente, quebrando linhas, e bola em diagonais também é o meu forte. Comecei no Sub-14 do Vitória da Bahia, e aí do Vitória da Bahia fui pro Red Bull, do Red Bull fui pro Grêmio, Sub-16, aí do Grêmio fui pro Desportivo Brasil, onde eu tive o maior tempo de longe de vida em um clube, do Sub-17 até o profissional, me assinei contrato profissional no Desportivo Brasil, subi, disputei uma Copa Paulista pelo Desportivo, e aí tive essa pandemia toda, tudo parado, o dedo me ligou, e eu fiquei muito feliz com a proposta, e não pensei duas vezes, um time de massa, um time de torcida forte, como é o Noroeste, eu vim e estou muito feliz. Minhas expectativas são as melhores possíveis, é um grupo muito bom, um grupo muito qualificado, espero trazer muitas alegrias pro time do Noroeste, e retomar aí da melhor forma possível, e o foco é um só, o objetivo é um só, que é o nosso acesso. Torcedor Noroeste aí, Norusca, infelizmente não vão poder estar presente, mas pode ter certeza que nós vamos estar sempre dando o nosso melhor, e fique em casa, né cara, se possível, sem aglomerações, mas pode ter certeza que vamos dar o nosso melhor aqui, e vamos dar esse acesso pra vocês. Vai Norusca!